O último bloco do nosso programa que hoje recebe pessoas para a gente, numa conversa aqui, tentar entender e conhecer um pouco mais sobre a terapia da constelação familiar. A gente falou aqui, mostrou na nossa matéria, que a Anúbia fez, que o Tribunal de Justiça utiliza essa terapia desde 2010. E é uma terapia antiga, é uma ciência antiga, se a gente puder dizer assim, né? Mas a impressão que eu tenho é que agora as pessoas falam mais sobre a constelação familiar. Por quê? O que aconteceu? Onde foi dado esse start? Eu acredito que agora as pessoas estão usando mais o boca a boca mesmo, que está vivenciando, gostaram, tiveram experiências maravilhosas que fizeram mudar de vida. E as pessoas que acompanham, vêem isso, vêem toda essa diferença. Por exemplo, de uma pessoa, igual o doutor falou, que antes ele não estava conseguindo, ganhava dinheiro, mas o dinheiro não ficava e de repente já está tendo sucesso. As pessoas notam isso, perguntam, o que aconteceu? E até pela tecnologia, Instagram, Facebook, hoje nós podemos divulgar isso com mais facilidade. Falar sobre temas, colocar experiências, então isso facilita bastante para aumentar o conhecimento do público. Tanto é, né, Suzete, esse crescimento que o SUS reconhece a constelação já como terapia, né? E também existe a terapia nas empresas. Você como facilitadora, Débora, já fez algum trabalho de constelação nas empresas? Ainda não. Como é que funciona, doutor Dinh, nas empresas a constelação? Sim. Eu acredito que a constelação familiar, ela tenha ganhado todo esse corpo. Na verdade, ela tenha tido um impedimento inicial, porque é uma técnica que usa a intuição. Qual é a outra técnica que usa a intuição que foi para o judiciário? Que o Sistema Único de Saúde reconhece, que está dentro das empresas, usa a intuição. Então, quando a pessoa fala, ah, não, eu percebo isso de uma forma intuitiva, eu falo, não, isso não deve ser sério. Mas aí que o resultado, o resultado, às vezes, clientes meus mesmo, vem num processo de psicoterapia convencional, cognitivo-comportamental, dentro do racional, alguns anos, com melhoras, e faz uma sessão de constelação e a coisa transforma. Empresas em processos de falência, né? Teve um contexto onde eu atendi um cliente, que ele é empresário, e já estava falindo a quarta empresa. Ele era cíclico na vida dele. A empresa prosperava, ficava maravilhosa, ganhava bastante dinheiro, e, de repente, aconteceu alguma coisa, a empresa decaía e falia. E aí ele abriu uma outra empresa, a empresa ficava muito bem e falia. Ela estava na quarta, entrando no processo de decadência. É onde ele procurou a constelação familiar. E o que que acontecia? Ele estava identificado com a história de um avô que tinha perdido uma grande fortuna, que era de um avô fazendeiro, e esse avô tinha perdido uma grande fortuna no jogo, no jogo de baralho. Ou seja, uma grande perda financeira. Qual é o seio familiar que iria olhar isso com bons olhos? O quanto esse avô foi mal falado, o quanto ele foi criticado. As pessoas nem devem ter falado desse avô direito. Por quê? Porque os descendentes poderiam ter recebido grande herança e não receberam. Então, é justamente esse julgamento, essa crítica, aquela história de perda financeira do passado, que fazia ele, em fidelidade àquele avô, ter as falências repetidas. A Janaína queria falar uma coisa na hora que a Débora falou. É a questão de por que também que aumenta essa procura. A gente está num mundo cada vez mais complexo. A gente não compreende os muitos passos que a gente está dando em nível de sociedade mesmo. A violência, escolhas políticas, enfim, não vamos entrar nesses detalhes. Muitos conflitos, né, Janaína? Muitos conflitos, né? E a gente, enquanto há muito tempo a gente se apegou à religião, como uma ferramenta para buscarmos compreender qual o nosso sentido de existência mesmo, né? Que a gente fica, por que eu estou aqui, né? As terapias holísticas, as terapias quânticas, né? Elas trazem outros caminhos, né? Para a gente observar a nossa vida de uma maneira mais integral, né? Para a gente compreender que a gente não está isolado no planeta, que a gente está conectado com o outro, conectado com a nossa família, conectado com a natureza. E isso é uma busca que começa a aflorar cada vez mais, principalmente diante desse caos social que nós estamos vivendo, né? Então, e para os holísticos ou os quânticos, é necessário esse caos para a gente ter caminhos, passos evolutivos um pouco maiores, né? Mais consistentes, inclusive, que façam nós nos transformarmos enquanto seres humanos mesmo, né? Então, eu acho que é tudo isso junto, né? Que vai fazer com que essas práticas sejam reconhecidas, além dos resultados, claro, porque tudo que é bom e tem resultado é reconhecido e amplia, né? Mas é um passo muito individual, né? Porque a gente tem medo, né? De se deparar com o que a gente não conhece, com o obscuro, com o lado... Com as histórias das nossas famílias, com os nossos medos, né? Então, o primeiro desafio de cada um de nós é ter a coragem mesmo de olhar para os seus monstros, para os seus medos, para os seus dores, para os seus limites, para poder ultrapassar, né? Suzete, quando a gente divulgou o tema do nosso programa nas redes sociais, uma amiga minha falou assim, botou uma mensagem lá para mim, eu fiz constelação, eu falei, então me conta. Ela falou assim, eu preciso contar mais pessoalmente. Aí marcamos um café para conversar e ela, na conversa, ela começou a contar da sessão que ela fez, ela fez uma sessão só. Ela desabou num choro, ela chorou tanto que eu fiquei preocupada. Eu falei assim, foi bom ou ruim para você? Você voltaria? Ela falou, não, não quero fazer mais. Eu perguntei por que que ela fez? Ela falou, eu fiz para me conhecer, conhecer melhor. E achei ela assim, sabe, eu perguntei, você quer gravar? Vamos gravar para você contar a sua experiência? Não, não quero falar. E no estúdio também não, eu não quero falar. Então assim, eu não vou revelar o nome dela, né? Mas quero que o doutor Jim avalie o caso dela. Nesse caso, a constelação foi boa ou ruim para essa pessoa? Acho que tem muito a ver com o que a Janaína acabou de falar, né? É o seguinte... Deparar com o que a gente não quer, né? O que vai resolver o problema da pessoa na constelação... Tocou na ferida, né? Não é a constelação, não é o procedimento, não é os representantes. O que vai resolver o problema dela é o que vai mudar dentro do coração dela. Então, no sentido de postura íntima. Existe uma experiência da física quântica? Eu acho que a palavra quântico tem sido usada demais, as pessoas não sabem direito o que é. É difícil de entender mesmo, porque nós estamos acostumados com a linearidade. Antes, durante e depois. E o antes, durante e depois no quântico não existe. A linha existencial, ela é toda em bloco, como se não existisse. Então, tudo o que aconteceu no meu passado é vivo e atuante no meu presente. Inclusive, me mantém e sustenta no presente. E a constelação, ela não é o que resolve. O que resolve é o que a pessoa faz com a informação. A constelação é igual a um raio-x. Ela mostra o que era inconsciente, que estava movendo a pessoa. E dá a dica. Olha, como eu falei, o que fez eu parar de ter perda financeira? Eu reconhecer a grandeza da minha avó. Porque antes eu olhava ela assim, vou ensinar como que faz para ganhar dinheiro. Entende? É essa arrogância, essa prepotência, essa desordem de hierarquia que me fazia me sabotar. E o que foi proposto na constelação? Olha, você tem que reconhecer o valor da sua avó, reconhecer que você é pequenininho diante dela. Vamos supor que eu não quisesse. Vamos supor que essa avó me judiou. Vamos supor que essa avó fez não sei o que comigo. E eu falo, não, eu não aceito o que ela fez comigo. Eu considero ela mal. Ou então eu não concordo que ela tenha tido essa falência, ela não merecia aquilo, Deus errou com ela. O que aconteceria? Isso seria inclusive uma retraumatização. A minha situação financeira ia piorar mais ainda. Então pode ser que tenha acontecido isso. A constelação mostrou que estava inconscientemente causando problema e ela não quis fazer a mudança da postura íntima. Vários estudos da física quântica mostram que o observador altera o fenômeno que ele está observando. Você olha uma pessoa lá do outro lado da rua, você interfere nela, sem encostar, só com a sua intenção. Se você acha que ela é boa, ela fica melhor. Se você acha que ela é ruim, ela fica pior. Então a física quântica, inclusive uma experiência chamada experiência da prenda dupla, mostrou que o comportamento da partícula era diferente com o observador ou sem o observador. Inclusive com a oração, né doutor? A gente tem pesquisas científicas falando sobre a questão da oração, a intenção da oração nos processos de cura, de recuperação. E não é comum acontecer isso, pelo menos na minha experiência. Mas a gente escuta falar, na minha causuística, nos meus clientes, porque na verdade eu falo para o meu cliente assim, olha, você olha os meus conteúdos na internet, os vídeos, vê o que você acha disso, sente no seu coração, se isso pode te ajudar, se você sentir no seu coração que isso pode te ajudar, você vem. Existe quantidade. Se não a pessoa vem, se não a pessoa vem despreparada, achando que eu vou fazer algo por ela, que é ela que tem que fazer. E aí ela perde o tempo, perde o dinheiro e eu perco o meu tempo também. É por isso que o senhor usa o termo cliente e não paciente? É, é. O termo paciente, ele é mais da medicina, ele logo fala, né, paciente, não tem, é passivo e não é passivo. Mas é. Na verdade eu só mostro a informação. A constelação raio-x, olha, tuf, é isso. Inclusive se reconstelar uma mesma questão, a pessoa não resolve, porque não mudou dentro de si o que ela precisava mudar. Se a gente reconstelar uma mesma questão, a outra questão, com outro constelador, com outros representantes, o resultado dá o mesmo. Já aconteceu com o senhor de algum cliente não voltar? Na verdade, 95% dos meus clientes não voltam para a constelação, porque não precisam. Não precisam fazer duas constelações. O que vocês acham que precisam para poder ter um resultado? Então, a constelação é o seguinte, ela vai, a pessoa traz o principal problema. Ah, o que mais incomoda é em relação profissional, eu não tenho sucesso, ou então eu não sei se é isso que eu quero, o que mais incomoda? Isso é um problema. A constelação, ela vai mostrar o conteúdo inconsciente que leva a gerar para si esse problema. É uma causa. E a gente age sobre essa causa. Essa causa é tratada. Junto com essa causa, essa causa era causa de vários outros problemas menores, que se resolvem automaticamente. Então, o que eu indico para o meu cliente? Você vai fazer uma constelação e você vai esperar pelo menos umas quatro semanas, pelo menos um mês, para as coisas se resolverem. Se tiver um outro problema pegando, esse mesmo problema se continuar persistindo, você pode lembrar de tudo que eu falei aqui e continuar o seu movimento de mudança íntima. Agora, se tiver um outro problema pegando, você volta para a gente fazer uma outra constelação de um outro tema que terá uma outra causa. Então, a maioria dos meus pacientes não constelam duas vezes, é uma vez. Ele já tem o que ele precisa para mudar o que ele veio buscar. Débora, tem curso? Tem. Tem. São seis módulos, se não me engano, a cada três meses. Para o constelador e para o facilitador? Para ser facilitador. Tem vários cursos aqui em Goiânia, tem cursos no Brasil inteiro e hoje em dia estão ampliando mais os cursos de constelação familiar, colocando cursos para educação sistêmica, ou seja, somente para professores ou pedagogos, são as pessoas que trabalham na área da educação para lidar com alunos, o jurídico para trabalhar dentro da justiça, trabalhar com direito, coach de empresas, então estão dividindo a constelação exatamente no foco, talvez, da onde cada pessoa trabalha para usar os recursos já da própria profissão, atuando com a constelação familiar. É diferente o constelador do facilitador? Não, é a mesma coisa. É o mesmo tempo. É dois nomes para a mesma coisa. Então, quem pode fazer o curso? Qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Até porque esses cursos, eles são, na verdade, um intensivão de tratamento. Você vai para esse curso para se tratar. Eu, inclusive, criei um curso chamado Treinamento Luz na Consciência, onde a gente aborda, através das técnicas da constelação familiar, as questões mais comuns, ou seja, eu não trato questão individual de ninguém, de uma pessoa só, mas eu abordo para todos, questão com trabalho, a questão financeira, a questão de relacionamento e a questão de saúde orgânica. A gente faz vários movimentos de constelação, onde a pessoa tem uma vivência e benefício nesses fatores. Então, esses cursos, eles são um intensivão. A pessoa vai lá para se tratar mesmo. E a transformação é tão grande que a pessoa, muitas vezes, vira constelador, igual a mim. Eu procurei a constelação para me tratar. Eu tinha muito problema. Só que a transformação na minha vida foi tão grande com a técnica da constelação, que eu falei, gente, como médico, eu prescrevo remédio, eu diminuo o sintoma. Como constelador, eu faço uma constelação, eu transformo o destino da pessoa. O que ela está atraindo para a vida dela, dali por diante, muda totalmente. É um espectro de ação muito mais amplo e que eu amo trabalhar. Os interessados em fazer o curso, procura quem? Débora, você tem algum endereço, telefone? Eu não faço o curso. Eu não... Não promove. Não promove. Mas eu fiz com o Décio e a Vilma. Eles fazem o curso no Brasil inteiro. E eles vêm para a Goiânia também, a cada três meses, para promover esses cursos. Sim. Os meus cursos, eles são presenciais e online. As informações dos meus cursos estão nas minhas mídias sociais. Dr. Jim, D-R-D-H-I-N, no Instagram. E Facebook, barra Psiquiatria Com Você, é a página do Facebook. E aí, por lá, a gente sempre vai divulgando as datas, os valores, qual é o público que a gente direciona. E a Janaína, divulgar o trabalho dela também, né, Janaína? Aproveita. Agradeço o espaço, né, também a atenção de todos os telespectadores e telespectadores aqui sobre todas as coisas. Agora é todas as coisas só, né? Todas as coisas. Antiga. Então, eu sou maçoterapeuta, hoje atendo com o Shiatsu, né, atendo no Espaço Cor, no Setor Sul. Atendo em domicílio também, e também no Espaço no Jaó. E me acho também nas redes sociais, Janaína Lee, janes.gg, que é o do Instagram. E a gente conversa e faz um trabalho junto. Eu não chamo de cliente, não. É meu parceiro, porque a gente já está trabalhando junto. Para mim, o trabalho terapêutico é eu e você, você comigo. Tá certo. Eu tenho mais uma dúvida, doutor. Quando a gente fala em colocar o problema nessa busca de ajuda num grupo, eu fico pensando o seguinte. Muitas pessoas buscam uma terapia, um psicólogo, mas não querem que o seu problema, a sua dor seja mostrada, seja contada, seja dita. E num trabalho de constelação familiar, em grupo, ele tem que colocar esse problema. Sim. É o seguinte, inclusive essa é a única vantagem que pode haver em fazer em grupo em relação a fazer no consultório. Porque em relação ao resultado, não é o procedimento, é o que a pessoa faz com o que é mostrado. É a vantagem de que a pessoa vai precisar se expor e expor o problema. Porque o que causou o emaranhamento e o problema e o sofrimento é exatamente o julgamento, a crítica, a condenação. É algo que virou segredo de família. Por exemplo, teve um cliente que estava no impulso suicida de várias tentativas. Ele estava conectado com um tio-avô que tinha cometido suicídio, que ninguém nunca mais falou nesse tio-avô. Então, toda vez que falava dele, todo mundo baixava a cabeça, todo mundo considerava ele indigno. Ou seja, a crítica e o julgamento eram muito grandes. Quando a pessoa chega na frente do grupo e fala, olha, eu tenho isso em mim, eu tenho isso na minha família, eu tenho isso. O suicídio é uma história digna também. Não é porque ele se suicidou que ele não merece pertencer ao meu sistema familiar. Foi a escolha dele. Eu dou a liberdade para ele ter cometido suicídio e me libero de não mexer com suicídio. Então, quando eu estou em um grupo, eu assumo que isso faz parte de mim. E esse assumir que isso faz parte de mim é o tratamento mais poderoso que tem. É o que a gente chama de integração. Muito bom, doutor. Eu agradeço muito a participação do senhor aqui, doutor Dinali, que é psiquiatra e também um constelador. Foi um prazer entender um pouco mais sobre essa terapia. Igualmente. À disposição. Débora, obrigada. Um prazer também receber você aqui. Janaína, nossa amiga, colega, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Eu quero terminar o programa com a frase de uma atriz, Clarissa Vargas, ela tem 32 anos e ela fez a terapia. Porque uma coisa que o doutor falou, eu achei muito interessante, que a terapia da constelação familiar, ela te mostra o problema. E como você resolver. Mas se você vai buscar ou não a solução para isso, é uma ação sua. E o depoimento dessa atriz é muito sobre isso. Ela diz o seguinte, ainda estou na busca. Ela fez a terapia, né? Ela fala aqui que mudou a vida dela. A curou de dentro para fora e que ela está num processo de autoconhecimento. Aí ela diz, eu ainda estou na busca. Mas aprendi que nascemos com memórias celulares e em sistemas familiares nos quais assumimos muitas vezes papéis que não são os nossos. Então, para a gente deixar bem claro aí, quando for fazer qualquer associação, conceitas, religiões, que isso não é você fazendo isso, você não terá isso. Não é uma oferta de um serviço, né? É uma busca de um autoconhecimento e que todo autoconhecimento nos dá um impulso, um passo à frente, né? Obrigada, gente, mais uma vez. Darmélia, boa noite. Boa noite. Obrigada. Até a próxima semana. Obrigada a você, telespectador. Nós temos o reprise deste programa no sábado, às sete da noite. Você pode também assisti-lo todo no nosso facebook.com.br TV Brasil Central. Uma boa noite para você. Arrancar-se meus pés do chão Onde eu já não me enterro mais A paz fez o mar da revolução Invadir meu destino A paz como aquela grande explosão Uma bomba A paz como aquela grande explosão Obrigado.